Boa tarde, a gente está aqui com os nossos grupos de voluntários da nossa campanha Unidos contra o Coronavírus. Como vocês já sabem, a gente fez uma ação no dia 3 de maio que a gente distribuiu cestas para a comunidade de Atlanta com doações da comunidade e dos empresários locais. Nós estamos aqui hoje fazendo a nossa segunda ação distribuindo cesta para a comunidade novamente com as novas doações que a gente recebeu. Eu estou aqui com os nossos voluntários, com o nosso embaixador Carlos Henrique ele veio para ajudar a gente também, ele e a sua esposa Morgana e eu vou deixar o embaixador falar uma palavrinha com a comunidade e nós vamos agradecer todas as pessoas que ajudaram a gente nessa campanha. Poxa, obrigado Cris, é uma honra ter sido convidada para participar dessa iniciativa é um momento dramático realmente de união que as pessoas precisam se ajudar, precisam se superar e não é nenhuma vergonha no momento desses precisar de ajuda. Recorram a gente que a gente vai estar aqui para ajudar. Muito obrigado. Aí eu gostaria de falar também que o consulado está aberto em regime emergencial e a gente publicou isso, tem na página do consulado também, no Facebook, na página da Cia Brasil, do Rotary, da MEG. Todas essas informações para as pessoas que estão tentando fazer algum tipo de agendamento no consulado é só entrar lá para ver as novas regras e como você faz para agendar alguns serviços lá. Não é tudo que está disponível, mas está tudo listado. Não, mas a partir do dia 1º de junho a gente vai dar um passo importante no sentido da normalização. Ok, excelente. Então, por favor, visitem o site, todos os serviços vão estar disponíveis. A gente, num primeiro momento, ao invés do agendamento eletrônico, o agendamento vai ser por meio de um e-mail, que a pessoa vai mandar a documentação, o consulado vai entrar em contato, vai confirmar um dia, uma hora e vai ser um atendimento rápido porque o produto já vai estar pronto. Então, você vai ao consulado, busca, ele não tomará dois minutos. E vai ser no lobby do edifício porque é um acerto que a gente fez com a administração do prédio para, por enquanto, evitar a circulação de pessoas dentro do edifício o máximo possível. Enfim, tudo vai dar certo. Em breve a gente vai estar operando normalmente. Eu acredito que a partir do dia 1º de junho a gente vai estar em condições realmente de atender a demanda da comunidade. Muito obrigado pela paciência. E, pessoal, a gente tem alguns representantes das empresas que ajudaram a gente. Essa campanha, como eu falei no outro vídeo, foi criada pela Fernanda Noronha e pelo Pio Pereira. Eles são dois artistas da nossa comunidade, vocês já conhecem eles. E eles criaram a nossa campanha. E a gente foi aderindo, as pessoas da comunidade doaram, os empresários doaram. Nós temos aqui hoje presente a Vanessa Moore, ela é da Kelly Williams Realty. Nós temos a Ivante, do Rotary Club. E ela é do Facial Series. Ela também é esteticista. Nós temos o John, que é da clínica Arts of Healing, aqui em Atlanta. Nós temos a Sté, da Terra Nova Spa. A Tiziane, que trabalha junto com o Leonardo Roberto na Prime Landing. E ela também é a nossa líder do Rotary Club. Nós temos aqui a Morgana, a esposa do embaixador. A Katia Moschita, ela e o Mitchell, da Mitchell Law Group. E eles cederam pra gente um espaço pra gente montar essas cestas e doar nas duas ações que nós fizemos. A Fernanda, que todo mundo já conhece. E eu sou a Cristiane Popa, da revista Cia Brasil Magazine. O Manuel tá aqui também com a gente, ele é o nosso fotógrafo. Nós temos a Estela e o Robert, que estão lá fora ajudando a comunidade. E eu vou deixar a Fernanda falar um pouquinho sobre a Sugar Law, sobre o projeto dela também. Que foi o que iniciou essa campanha. Na verdade, nós, eu e Peu, nós fazemos parte da No Profit Let's Watch. E também com parceria da Sugar, com a Sugar Law, nós criamos essa campanha. Que a gente sentia essa necessidade, não somente de fazer uma live, né? Uma live show, mas também fazer a... Aí digo assim, vamos fazer algo que possa ajudar essa comunidade que sempre nos ajudou. E aí a gente teve essa iniciativa que foi apoiada pela Cia Brasil Magazine, né? E pela Sugar Law, que também cuida do nosso show. E o consulado também. E o consulado brasileiro, que foi essencial pra que tudo isso... A Câmara do Comércio. A Câmara do Comércio. A Meg. A Brasília Bakery. A Brasília Bakery. Todas essas maravilhas aqui que estão aqui, que a Cris já falou. Essas pessoas que apoiaram tanto. E até as pessoas voluntárias também, né? Exato. Pessoas que não participam da empresa, mas que foram pelo amor. Elas se doaram nessa campanha. Doaram dinheiro, doaram tempo, doaram muito tempo deles pra organizar essa campanha. Então isso daqui foi feito pela comunidade, para a comunidade. Exato. E nós vamos ter... As pessoas físicas que não estão aqui, mas que tiveram na primeira campanha... Que a gente esqueçam o nome de alguém. A Meire, né? A Meire, a Meire Web, a Daniele, a pastora Ruth. A pastora Ruth, isso. Contem com a sua comunidade. Nós vamos, viu? Vocês são essenciais pra tudo isso. Que bom que a gente... Parabéns pela iniciativa de vocês, né? Obrigada. Cris, você é a moizuna na taqueta de onda, né? Então... Não fiz nada sozinha. Todo mundo ajudou na mesma quantidade. Nós temos... Eu acho que eu falei o nome de todo mundo. Nós temos a Great Oak Financial também, que doou bastante pra gente. A Fabiana Sampaio, da Meg, que ela não está aqui agora, mas que ela ajudou também bastante a gente. Tem mais gente por aí. Desculpa, a gente vai listar o nome de todo mundo. Mas a gente agradece muito vocês e vamos continuar doando, vamos continuar ajudando a comunidade. Faz um bem enorme a gente ajudar o próximo. E juntos, são os mais fortes. Salva de palmas para o seu bem-vindo. Obrigada. Obrigada.